Fala School Lovers, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Lucas, criador do canal School Lovers. Já vai deixando o seu like antes mesmo do vídeo começar e compartilhe com os amigos. No vídeo de hoje é o terceiro vídeo da sequência de vídeos de decapitação. No primeiro vídeo eu expliquei um pouco sobre, no segundo vídeo eu mostrei as decapitações e como eu cicatrizava os cortes das plantas. E agora no terceiro eu vou mostrar uma das técnicas usadas para enraizar as plantas. Todo mundo sabe que suculeita é uma planta muito sensível à água. Porém, um dos métodos usados para o enraizamento dessa planta é a água. Como são plantas sensíveis à água, então a gente precisa sempre de uma tensão redobrada para ver se ela não está absorvendo muita água e apodrecendo. Só isso. Mas eu nunca tive problema com planta apodrecendo nessa técnica e para mim sempre deu certo e eu acho mais fácil enraizar na água do que enraizar na terra. Depois que ela já criou um pouquinho de raiz, eu pego e transplanto ela para um vasinho com terra normal e ela pelo menos não desidrata. Então eu vou trazer a câmera um pouquinho mais perto, deixar um foco um pouco maior aqui só nas minhas mãos para eu conseguir mostrar para vocês certinho como eu vou fazer. Antes de começar o vídeo, já sabe como faz. Clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal caso você ainda não é inscrito, vai ativando o sininho aí do lado, compartilha o vídeo com todo mundo e não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando dos vídeos. Bom, a técnica que eu uso para o enraizamento é enraizar elas dentro de água. Copo, recipiente com água. Daí você me pergunta, a suculenta não é sensível à água? É sim, mas na minha teoria, que eu acredito, ela não é sensível à água. Ela é sensível à terra úmida. Porque aí o que acontece? Ela começa a absorver aquele nutriente dessa terra úmida e ela vai apodrecendo. Aqui quando você pega e põe ela para enraizar em algum negocinho assim com água, com um potinho, com um copo com água, ela não apodrece na maioria das vezes. Eu, pelo menos aqui em casa, nunca perdi nenhuma apodrecida nessa técnica. E ela começa a soltar e estimular a raiz mais rápido. A Grave Bittencourt utiliza a Complexo B. Também já postou vídeo mostrando o enraizamento na água. Então, vários youtubers aqui no YouTube já mostraram essa técnica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também, que acompanham o meu canal. Primeiro, você tem um potinho com água. Aqui, neste caso, eu coloquei um papel filme, papel transparente. Aí, você só fura aonde você quer e vem colocando as plantinhas. Aqui, eu estou usando a Graptopetalum paraguaiense, que a gente decapitou no outro vídeo. E, ó. Você tem que se certificar que o caulezinho dela está na água. Também, se ela não tem nenhum ferimento, que é através desses ferimentos que ela vai absorver água. Então, por isso que quando a gente faz a decapitação dela, a gente veda muito bem essa partinha de trás, onde você fez o corte, para ela não absorver água, de jeito nenhum. Ou você espera cicatrizar por completo, aproximadamente 5 dias a 7 dias, mais ou menos, para acontecer a cicatrização. Ou você passa a colinha, que foi o nosso caso. Então, isso vai garantir que ela não absorva água e só solte raiz. Vai pondo, ó. Vai fazendo furo e encaixa. Esse Ionium aqui, eu nunca fiz enraizamento desse jeito, na primeira vez. Então, vou testar aqui com vocês também. E também dá certo com folhas. Vamos colocar aqui 4 folhinhas. 2 de Graptopetalum paraguaiense, que é dessa. E 2 da Debbie. Olha como ficou. O ideal é que não tome sol, mas que fique com claridade, para essas plantinhas não estiolarem, não perder cor. Mas que também não tenha muita incidência de raio solar direto nela. Porque pode acontecer de começar a criar algo aqui dentro, então é o que a gente não quer. Então, deixa ela em um lugar bem iluminado, que já vai ser o suficiente para você não estiolar essas plantinhas. Então, vamos deixar essa aqui. Esse é um outro jeito. Aqui eu não vou colocar o papel filme, porque não precisa. Eu vou usar a equeveria grande aqui em cima, para a gente conseguir enraizar. No copo, eu vou colocar a carunculata, que a gente decapitou no outro vídeo. Conseguem enxergar que só o caule dela está na água? E é a partir desse caule em contato com a água que vai começar a soltar raiz. Nesses dois menores, também vão ser duas equeverias gigantes, que é essa híbrida, que você só encosta ela. Então, você só garante o quê? Que o caule esteja encostando na água. E nesse outro, a minha equeveria pálida. Mesma coisa. Só apoiá-la aqui em cima, garantindo que o caule fique em contato com a água dessa forma. Conseguem enxergar daí? Uma das coisas que acontecem com as plantas que não têm raiz é isso aqui. Está vendo que ela está começando a ficar amarela? Ficando enrugada, ficando murcha. Ficando em ela. Mesma coisa. Está vendo como a folha dela dobra muito fácil? Coisa que essas daqui, por exemplo, já não faz. Essa daqui não dobra fácil. Essa daqui está borrada, está bem elástica. Aqui é a mesma coisa. Olha só. Por que elas fazem isso? Porque ela está usando as folhas antigas, as mais velhas, para garantir a nutrição dela. Já que ela não tem raiz para se nutrir pela raiz, ela vai usar desse estoque, que são as folhas mais velhas, para se nutrir. Então, quando você faz uma decapitação, é normal isso aqui acontecer. Fica bem murcha, que provavelmente isso daqui vai secar inteiro, até começar a sair raiz pelo cálculo. Depois que começa a sair raiz, aí para de amolecer essas folhinhas daqui de cima. Mas até lá, ela vai se nutrir e garantir a sua sobrevivência usando o estoque que ela tem, que são as folhas. E é importante também que vocês não coloquem essa planta no sol, porque aí esse processo de envelhecimento aqui das folhas de baixo vai ser mais rápido, porque aí ela vai começar a ficar desidratada mais rápido e vai usar desse estoque, digamos assim, que são as folhinhas, ela vai acabar usando mais rápido, então ela pode usar mais folhas. Então, uma folha que estaria assadinha por mais tempo, vai acabar ficando velha, mais rápido, porque o sol vai demandar mais energia da planta. Então, você bota todas elas, essas aqui inclusive, ó, você bota aqui também, todas elas em meia sombra, pelo menos que tome um solzinho da manhã. Mas aquele sol direto durante o dia todo não é bom. Então, os cológueres, é basicamente isso. É você colocar a sua plantinha em contato com a água e garantir que ela não apodreça. Então, você precisa estar sempre observando. E principalmente, é água. Água evapora. Então, você tem que estar sempre atento, ver se ela está em contato, porque essa água vai evaporar. E você tem que estar sempre colocando mais água, garantindo que ela esteja em imersão, o caule, né, em imersão na água. Aqui, a mesma coisinha com as folhas. Você tem que garantir que a pontinha das folhas esteja em contato com a água. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, vou deixar o link aqui embaixo, porque lá eu vou postar mais sobre elas durante a semana. Então, se começar a sair raiz, alguma coisinha, eu já vou mostrar no meu Instagram do canal. Mas, daqui uma semana, duas semanas, eu também já vou fazer um novo vídeo mostrando o resultado desse enraizamento. Então, é isso. Um vídeo curto, um vídeo rápido, é somente para mostrar como eu faço. Também, você pode colocar canela na água, que é um meio de evitar que você contamine essa água com algum tipo de fungo ou bactéria. Eu não coloco, eu nunca coloquei e não fez diferença para mim. Mas, se você quiser colocar como uma garantia, coloca. Mal não vai fazer. Eu só não coloco porque eu não vi necessidade de colocar. Mas, se você quiser colocar aí na sua casa, você coloca. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você já fez, se deu certo com você. Ou se você vai testar essa técnica. E até o próximo vídeo, se coloca. E até o próximo vídeo.